Música Ura neve acontece e a cidade de Lili, o intensidade na ton, halobena, lihun e a estrada laram, no liço e a baleta laram para roto e a estrada no Tassibon. O situação ne, presidente e autoridade município de Lili, Guilherminha Saldanha Hateten, governo instala unha fatin liço e a fatin público, mas a comunidade continua a lei a consciência ato seu liço e a fatin. A gente não sabe o que a gente usa a fatin, mas o que a gente usa a fatin com o lixo, mas a gente usa a fatin que tem a fatin, mas o que a gente usa a fatin com a fatin, a gente usa a fatin com o lixo, mas a gente controla a manhã em gira, a comunidade de 324 mil, a nossa limar. Tua observação, jornalistas de Yemeni e a área Caicoli, Tribunal Recurso, Nhe Uen, parte saneamento, ramoço na aqua mamuc, nebe na cono e a baleta laran. Enquanto a área Tassi Ibu Nbidau, Praia dos Coqueiros, Campo Alor, liço continuando na cono e a baleta laran, hanessan aqua mamuc, plástico, rena no fuertes da selotan. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Yemen.